Quem não se lembra da bancada da chupeta? Esse apelido que se alastrou pela internet foi o que eu dei em abril de 2016 à bancada dos defensores de Dilma Rousseff na comissão do impeachment. Eles esperneavam, 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 que nem bebês chorões. O teatro se estendeu por todo o processo e acabou marcando época. Como esquecer a petista Glaze Hoffman, que virou ré na Lava Jato, cobrando a moral alheia? Qual é a moral desse Senado para julgar a Presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada? Como esquecer a comunista Vanessa Graziottin, do PCdoB, sendo zombada pelos senadores da então oposição por ter votado em Michel Temer? Ela foi eleita, ele não. Ele só é um presidente usurpador. Você votou 13, votou 10. Você votou Michel Temer, Vanessa. Como esquecer o petista Humberto Costa admitindo sem querer que Dilma cometeu crime de responsabilidade? O crime que Dilma cometeu é o mesmo que os outros presidentes cometeram antes dela. O crime que Dilma cometeu... Como esquecer o petista Lindbergh Farias em seu Mundo Paralelo, dizendo que Augusto Pinochet, que foi um ditador do Chile, governou a China? Foi necessário o golpe, como também o neoliberalismo foi aplicado, o primeiro país onde foi aplicado foi na China, foi no governo de Pinochet. Agora é ainda mais cômico, todos esses líderes da bancada da chupeta foram citados nas delações premiadas dos executivos da Odebrecht. Eu fiz uma edição especial com muito carinho dos depoimentos de delatores sobre cada um deles. Vamos começar com Marcelo Odebrecht falando sobre o caso de Glaze Hoffman. Um dos candidatos do partido que acabaram recebendo dinheiro, recursos e que foram utilizados e que foram debitados da conta italiana, foi a Glaze na campanha dela, 2010 e 2014, nas duas campanhas, com certeza do governo Paraná. E daí veio a autorização de Palocci, porque normalmente não era Paulo Bernardo que autorizava o pagamento, era Palocci. Então veio a autorização de Palocci de dar este apoio à Glaze, da conta italiana, foi descontada a conta italiana e com certeza foi porque do envolvimento do Paulo Bernardo na época desse assunto. Como dizia a petista Fátima Bezerra, suplente da bancada da chupeta, Agora veja o depoimento de Fernando Luiz Aires Reis sobre Vanessa Graziottin. Nós não tínhamos nenhum interesse específico, senão que o interesse maior era a relação com ela, senadora Graziottin. E nós fizemos então uma contribuição, acordamos uma contribuição de um milhão e meio em Caixa 2. Depois foi combinado, esteve nessa reunião, o marido dela, o senhor Eron Bezerra, foi ele que recomendou que a contribuição fosse feita em Caixa 2. Ela estava presente, ela estava presente os três, acho que os três só lançaram. Agora é hora de ver o depoimento de Márcio Faria sobre Humberto Costa. O senhor Paulo Alberto Costa teria indicado a transferência ou pagamento de espécie e algum valor para o incluir? Sim, senhor. Sobre essa propina para o Paulo, seria descontado o valor devido a ele, dos 30 milhões, 500 mil para o Francisco Arneles, do Rio de Janeiro, que, quando atualmente vice-governador do Estado, e um milhão para o senador Humberto Costa. Ele pediu que efetuasse esses pagamentos e descontasse o valor devido a ele. Certo, que ele recebeu o conhecimento. Tomou conhecimento, não tinha problema, porque era do mesmo valor, não teria mais dificuldades. Em relação ao senador Humberto Costa? Nós fomos procurar, falando o nome dele, um empresário de Recife, chamado Mário Beltrão, que tem uma empresa SNS em consultoria, que ficou responsável para operacionalizar a remessa do dinheiro do seu... Certo, então foi um contrato fictício com essa empresa. Foi um contrato fictício de um milhão líquido, um milhão líquido. Por isso, aí nós pagamos em duas parcelas o valor superior a 500, justamente para preservar o milhão líquido. Mário Beltrão procurou César Rocha, fizeram o contrato, fizeram o contrato e pagaram com duas faturas, uma em julho de 2011 e a outra em abril de 2012, uma no valor de R$ 687,200 e a outra R$ 659,800. Faturas essas que nós adensamos, entregamos para o Ministério Público, e foi assim que foi feito o pagamento do seu Humberto Costa. Golpe, 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 golpe. E finalmente assista aos executivos Leandro Andrade Azevedo e Benedito Júnior falando sobre o caso de Lindbergh. O Ministério Público me contou que o Carlos Rael Faria era a campanha de reeleição do prefeito de Mano de Assur em 2008. Estava trazendo o Lindbergh para o Júnior Messe pedir um apoio à campanha. Ele foi um milhão, disse que Faria nesse apoio à campanha e ele me chamou, disse que tinha votado esse deputado, mas ele falou de muito bem de R$ 2.000,00 reais. Ele me disse da importância de se aproximar o Lindbergh Faria, porque o Lindbergh era jovem, poderia ter um futuro político, ou seja, governador do Rio de Janeiro, ou seja, também do Lindbergh. Então, que é importante essa nossa doação para se aproximar o Lindbergh. e essa doação também foi nominada para ser feita através de um trabalho para a educação estruturada através de Fecha 2. E aí, o recurso foi um ponto de analisar isso. Eu comidei com o Carlos Rael. Nós íamos alteracionalizar esses valores através de Fecha 2. O Rael me pediu para ter esse pagamento respeito a ele, o responsável pelo nome. E eu me lembro que na época eu pedi que não teria problema, mas só que eu gostaria de conhecer o meu lindimento e falei que eu não conheci o que eu gostaria de discutir. Não só esse expandiamento do valor aprovado do Lindbergh, mas também a organização do deputado do Lindbergh e pagamento direto ao Carlos Rael. Pois o Lindbergh tinha medido, que tinha combinado o valor do Lindbergh, mas o Carlos Rael tinha sido presente. E assim foi feito. O Carlos Rael, ao longo desse processo, marcou uma reunião na prefeitura do Rio para apresentar o Lindbergh. Nessa reunião nós falamos do meu deputado do deputado do deputado e que a operacionalização havia sido feita através do doutor Carlos Rael. Passada essa campanha, em 2010, ele postulou uma candidatura a senador, voltou a me procurar, pediu novamente, agora num valor de uma dimensão muito maior, se eu não estou enganado, o pedido foi de 4 milhões de reais e nós conseguimos fazer 3,2 milhões. O Lindbergh provou esse valor de campanha, ele levou para o Benedito o pedido que esse valor teria pagado para o marqueteiro dele, que nessa comparação de 10 já não era mais o que a gente tinha contratado a agência do mundo e a negociação. Eu então entrei em contato com o Lindbergh, marcando uma reunião lá do escritório, eu tenho entrada do escritório, eu estou procurando e nessa reunião foi estabelecido um planejamento de pagamento. Nós pretendemos esses pagamentos. Os pagamentos também foram feitos através da operação escriturada, ou seja, eu mandava um e-mail para a Bolsa Tavara, da Bolsa Tavara, dando endereço, nesse caso, de São Paulo, falando dos valores na semana que você paga, ou dando o polinômio, que nesse caso era feio, e assim foi feito. Pois é, a bancada da chupeta também mamou na Odebrecht, e mamou especialmente na teta número 2. Golpe, 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 golpe.